Obedecer a Deus não é um chamado à escravidão da lei, mas é um chamado à verdadeira liberdade. É necessário você compreender que, quando nós nascemos em Adão, nós nascemos escravos dos nossos próprios desejos, dos nossos próprios pecados. Muitas vezes, esses, então, nos definem. E o que a Bíblia nos chama é de pecadores. Quando Deus nos chama para vivermos uma vida transformada em Cristo, ele nos chama a uma verdadeira liberdade. E a verdadeira liberdade conduz o homem a um desejo de obedecer a Deus. Então, as leis do Senhor não são cercas que te limitam, mas são muros que te protegem. A lei do Senhor apenas aponta o caminho que agrada a Deus. E quando nós somos regenerados no Senhor, nós recebemos um coração desejoso e inclinado por obedecer. Se você quiser obedecer a Deus, ainda escravizado pelo pecado, você terá apenas tentativas vazias de obedecer ao Senhor, tentativas religiosas de mudar de vida, mas o seu coração permanecerá na mesma condição. Por isso, então, a graça de Deus é derramada sobre todo aquele que crê. E todo aquele que crê recebe a verdadeira libertação. Lá em Romanos capítulo 5, a partir do verso 5, nos mostra que Cristo morreu para nos conceder a graça de sermos libertados no Senhor. Romanos capítulo 6 diz assim, a partir do verso 5, Se a minha natureza pecaminosa foi para a cruz com Jesus e morreu com Jesus a morte que era minha, assim como Jesus igualmente ressuscitou, eu também igualmente ressuscito em uma nova vida. No verso 6 ele diz, sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Então, meu irmão, você precisa receber esta palavra pela fé, se apoderar dessa verdade pela fé, para que essa verdade pela fé produza em você, de fato, essa transformação. O verso 7 diz, pois quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez, para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vocês, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Então, pela fé, nós precisamos nos apoderar da seguinte mensagem. Jesus levou para a cruz o meu pecado, levou para a cruz o seu pecado, e ao derramar seu sangue, me purifica de toda a maldade, me liberta do meu próprio mal. Assim como Jesus morreu em uma cruz, eu morri na mesma cruz que Jesus morreu. E assim como Jesus venceu os efeitos da morte, e os efeitos do pecado, e ressuscitou, agora já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E assim como ele ressuscitou, eu também ressuscitei para uma nova vida. Eu também ressuscitei como uma nova criatura. Então, você pode até não ter me visto morrer fisicamente, mas em minha alma e em meu espírito, eu fui para a cruz com o Senhor Jesus. Em minha alma e em meu espírito, eu ressuscitei como nova criatura. Em minha alma e em meu espírito, eu tenho um novo coração. E dessa forma, eu obedeço e sirvo ao meu Deus. Você também pode se apoderar dessa mensagem, receber essa mensagem pela fé, e viver os efeitos do fato de que Cristo hoje vive em mim, Cristo hoje vive em você. E por isso, a vida que você vive, você vive para obedecer livremente ao Senhor. Você não é mais escravo dos seus desejos, você não é mais escravo do seu pecado. Pode ser que sua carne ainda tente você, pode ser que os seus desejos ainda tentem inclinar você para aquilo que desonra o nosso Deus. Mas entenda uma coisa, você foi liberto em Jesus, você não precisa ceder aos desejos do pecado, você precisa se alimentar da verdade e da palavra. E pelo poder do Espírito se revestir do novo homem, criado conforme a vontade de Deus, em justiça e retidão, experimentar assim a alegria de obedecer ao Senhor. Deus abençoe sua vida e até a próxima, se Deus assim nos permitir.